A partir de agora, eu quero aí estar informando a senhora que a nossa ligação, ela está sendo aí gravada diretamente aí pelo PROCON, DECON, a ANAPEL, que é a Agência Nacional de Telecomunicação, que é um órgão federal patrocinador responsável aí em estar gravando todas as conversas aí de telecomunicação aí por esse país chamado Brasil. Tudo bem, Domitê?